Olá pessoal, boa tarde! Começando o sextou de hoje, em um sextou completamente diferente. Eu tô aqui no escritório, eu não sei se vocês acompanharam a história de uma família essa semana, do Samuel e da Franciele, a esposa dele. É uma família que tem três filhos, a esposa está grávida do oitavo mês e ele desempregado. E eu lancei um desafio. Bom, primeiro eu vou mostrar um resumo do que foi a história do Samuel e eu já volto pra contar a novidade pra vocês. Roda o VT. E aí encosta o portão que nós vamos fazer uma surpresa pra ela então. Tá perto! Tá perto! Tá perto! Ah, não acredita! Ah, mentira! 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 Não chora não, amor! Não chora não, mentira! Nossa, mãe! Tudo bem? Ah, eu não acredito! Não chora, amor! Não fica assim, não, falei com você! Hoje eles são os sortudos, nós que vamos comprar pra eles. Vamos lá! Nunca tiveram uma cama dessa assim, não? Ah! Só o sonho meu! Você não tá dormindo nisso. Pode delitar pra você ver. Essa aqui é... Você vai guardar só que dormindo lá no chão, ficar na barriga desse tamanho. Nossa, já vai operar ali. E essa aqui é super confortável, móvel de sacada, né? Sim. Vem as duas partes embaixo, vem de madeira, rosta de ferro, né? Ótimo! Vem com a cabeceira certinho. É um sonho! Essa é bonita, né? E você viu que o tamanho dela é maior também. Então ela é King, né? Tadinha, eles estão dormindo em quatro num colchão no chão. Não, essa aqui você vai ver a diferença, né? Eu quero que vocês encham o carrinho, comprem tudo o que vocês têm vontade. Hoje o Sextor é diferente por quê? Porque a gente, além de resolver os problemas dessa família, a gente decidiu criar um desafio. Qual que é o desafio? Eu falei, o Vale Sorte vai pagar três meses de salário para a primeira empresa que topar empregar o Samuel. A gente não quer simplesmente resolver o problema imediato deles. A gente quer dar uma vida melhor, realizar sonhos de verdade. Então eu estou aqui com a lista das empresas e eu vou começar a ligar uma por uma agora. Então acompanha a partir de agora as ligações com essas empresas aqui, tudo ao vivo. Estou ligando aqui para o primeiro que mandou para a gente, o Samir da Norte Loterias. Alô? Oi, Samir? Oi. Oi, boa tarde. Oi. É o Renato do Vale Sorte, tudo bem? Oi, Renato, tudo bem? Maravilha. Samir, a gente lançou um desafio semana passada em Mandaguaçu para contratar o Samuel. Samuel, você viu, você escreveu sua empresa Norte Loterias, é isso? Isso. Você tem emprego para o Samuel? Tem, tem sim. Então vamos embora, vamos arrumar esse emprego para ele. Eu estou falando com você, eu estou filmando essa ligação ao vivo, tá? Tá bom. Para a gente mostrar um programa para o pessoal. Samir, me conta um pouquinho, o que é a Norte Loterias? Quantas lojas vocês têm, onde vocês estão instalados, como que é a empresa de vocês? Bom, Renato, a Norte Loterias é uma empresa que já tem há 40 anos já no mercado, né? Estamos situados no Norte e Noroeste do Paraná, assim como o Vale Sorte. Temos hoje uma média de umas 350 lojas hoje instaladas no Paraná. E me fala uma coisa, você tem alguma coisa em Mandaguaçu mesmo? Qual que é a sua ideia para empregar o Samuel? Eu tinha interesse em trazer ele para Maringá. Para Maringá? É coladinho ali, né? Não tem problema, né? Bom, você sabe que nós vamos pagar os três primeiros meses, né, Samir? Então, vamos embora, me fala uma coisa, qual que é o valor do salário que você pretende pagar para ele? Ó, o que eu faço hoje com o pessoal que trabalha conosco? Eu pago um salário mínimo e comissão, entendeu? Certo. E você acha que é possível ele ganhar, chegar a ganhar quanto, mais ou menos, com comissão e tudo? Dependendo do esforço dele, uma média de uns 2 mil reais, até mais. Ótimo. Então é isso, ele está precisando de uma oportunidade, é uma família muito de bem que a gente percebeu e precisa de, realmente, de trabalho, né? A esposa está grávida de 8 meses, está para nascer e aí você já poderia contratar de imediato? Como que é? Já, já pode começar segunda-feira. Então, perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para ele agora, vou dar notícia e mais tarde eu vou te chamar no WhatsApp para pegar os dados, enfim, para a gente poder combinar todos os detalhes. Como você sabe, os 3 primeiros meses o Vale Sorte vai pagar e eu quero aqui em primeira mão agradecer a Norte Loterias, vocês foram a primeira empresa que nos escreveu. 14 empresas mandaram para a gente o telefone e a primeira que escreveu foi vocês, então a gente achou pela sequência já ligar primeiro para vocês. E vocês já, dando essa oportunidade para eles, eu só quero agradecer a Norte Loterias e dizer que conte com o Vale Sorte, porque é um gesto bonito que vocês estão fazendo para a gente poder cuidar realmente do Samuel, da família deles. E o emprego é a coisa mais digna que a gente pode dar para um pai de família. Então, muito obrigado, Samir. Foi um prazer falar com você. Tudo meu, Renato. Vou ligar para o Samuel, vou dar essa notícia, ele vai ficar muito feliz e eu volto a falar com você mais tarde. Agradeço o contato, muito obrigado. Obrigado você, é um abração, fica com Deus. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Primeira empresa que a gente falou, Norte Loterias, você viu, tem 350 lojas. Bom, e eles vendem o Vale Sorte, espero que eles vendam em todas as lojas e que quem sabe o Samuel faça parte até da família Vale Sorte, possa ganhar dinheiro vendendo o Vale Sorte. Foi uma coincidência, mas enfim, como eu falei, foi a primeira empresa que escreveu para a gente. E eu não podia deixar de ligar. Na sequência que as empresas escreveram para a gente, eu tinha que ligar dessa forma. Então, eu achei totalmente aleatório, justo e correto. E já na primeira empresa, ele já arrumou o emprego. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos ligar para o Samuel. Ô Samuel, você está bem? Estou bem, graças a Deus, rapaz. E o filho novo, já nasceu ainda ou não? Não, nasceu não. Não. Me fala uma coisa, chegaram os móveis que nós compramos, chegaram tudo? Chegou, chegou. Graças a Deus, rapaz, montou, hein? Ficou bonito? Outra vida. É outra vida? Mais ainda do mundo. Que bacana. Deixa eu te falar uma coisa, Samuel. E o emprego, está disponível para começar a trabalhar ou não está? Com certeza. Mesmo? Sim, claro. Então, Samuel. Eu necessito trabalhar, a gente fica agoniado, a gente fica doido da cabeça. É, eu acabei de conversar com o Samir, da Norte Loterias. Eles têm muitas lojas espalhadas por todo o Norte e Noroeste também. E eles vão te dar um emprego. Você vai ter um salário fixo, um salário mínimo e mais comissões. Dá para passar de dois mil reais por mês, entendeu? Uhum. Bora começar? Bora. Segunda-feira, então. Segunda-feira? Segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu vou te mandar tudo o endereço, eu vou te mandar certinho, vou pegar com ele os dados. Segunda-feira, você já começa a trabalhar, dia 10. Dia 10 de outubro, um dia que vai ficar para a história, para você recomeçar a vida de vocês. Tá bom, Deus abençoe. Obrigado, amor, de coração. Tudo que vocês fizeram por nós. Você sabe que vai nascer seu filho nos próximos dias, não tem problema. Você vai cuidar bem do seu emprego, não vai? Opa, com certeza. Então, tá ótimo. A gente tem que zelar pelas conquistas, né, gente? Deus põe a nós que nem vocês no nosso caminho, a gente tem que zelar sempre. E tem minha mãe aqui que ajuda a minha esposa também. E que vocês nunca mais voltem para trás, que daqui para frente seja igual foguete, não tem ré, só vai para frente. Tá bom, tá bom. Obrigado mesmo, Deus abençoe a todos, a Rúbia, a vocês, a equipe. Obrigado de coração mesmo, vocês mudaram a nossa vida. Vocês desenvolveram a dignidade de um pai, de uma mãe, de uma família. Agradeço primeiramente a Deus e depois de coração a vocês mesmos. Coração, sucesso, saúde, que vocês continuem sendo esses anjos na vida das pessoas. Agora é comigo, né? Maravilha. Coração mesmo. Amém. Foi um prazer falar com vocês, Deus te abençoe, tá, Samuel? Prazer foi nosso. Um ótimo fim de semana e Deus abençoe o trabalho novo, obrigado. Foi um sonho que até agora eu achei que eu estava sonhando. Ah, isso aí. Bora agora começar um trabalho novo, uma vida nova. Boa sorte, tá? Obrigado. Vamos encerrar esse sextouro mais uma vez lindo, uma semana que foi incrível pra gente porque realmente eu pude transformar uma vida de uma família, mas principalmente levar esperança pra eles e arrumar um emprego. Então muito obrigado às empresas que escreveram pra gente, a todo mundo que se envolve nos trabalhos do Vale Sorte, do Renato, do Faz Mais Por Você. Eu só tenho a agradecer e dizer que eu torço muito que você ganhe um desses 100 prêmios aí no domingo e quem sabe eu possa te conhecer pessoalmente também. E segunda-feira, tô de volta que faz mais por você pra gente realizar sonhos, contar histórias aqui, poder bater palma na casa de muita gente e uma hora dessas eu te abordar na rua com um quintou, com um sextou, com tantas novidades que a gente tem, porque o que a gente quer é fazer você feliz. Uma ótima tarde, fique com Deus. Obrigado pela audiência. Beijão.